Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Estúdio de Bateria. E o vídeo de hoje eu vou falar um assunto que eu não percebo, pelo menos não encontro tantas pessoas falando, que é sobre borrachas de estudo. O vídeo de hoje é bem rápido, apenas para falar da importância das borrachas de estudo. Elas acompanham toda a vida de estudos do baterista. Então não importa o seu nível, se você está iniciando hoje ou se você já toca há 20, 30 anos, as borrachas de estudo fazem parte de toda a vida do baterista. Pelo fato de praticidade, você poder estudar em qualquer lugar, você poder estudar em diversos horários sem incomodar ninguém. E um aspecto muito importante é o desenvolvimento técnico das mãos. Por exemplo, normalmente nós iniciamos os nossos estudos de rudimentos, de solos de caixa, de precisão rítmica na borracha de estudos, depois transferimos para a caixa e, consequentemente, para toda a bateria. E eu estou aqui com algumas borrachas de estudo, só para demonstrar que essa diversidade tem o objetivo de aperfeiçoar a sua técnica. Nós temos borrachas de diversos tamanhos. Por exemplo, eu tenho esses dois modelos aqui da Veiter, que inclusive vêm com rosca na parte inferior para você prender na estante de prato. E elas possuem uma densidade média, simulando bem a densidade da caixa. Nós temos também borrachas de estudo maiores. Por exemplo, eu tenho essa aqui que é assinada pelo Benny Grab. Ela não vem com rosca na parte inferior, porque o objetivo é que você coloque ela em cima da caixa. E essa borracha de estudo tem uma densidade também muito semelhante à da pele da caixa. E nós encontramos também modelos três em um, como esse daqui, no qual nós temos essa região que simula o prato de condução ou chimbal. Aqui ao centro nós temos uma borracha que simula a pele da caixa. E na parte inferior nós temos uma borracha bem menos densa para simular o surdo ou tambores com afinações mais graves. Conforme nós mudamos a afinação, nós mudamos também a nossa percepção e o rebote. Essa borracha aqui de estudos é muito interessante porque em apenas uma borracha você trabalha densidades diferentes da bateria. Se tem menos rebote, será necessário você fazer mais esforço. O objetivo é você desenvolver resistência nessa região de menor densidade, como também na parte superior em que nós temos essas borrachas de maior densidade, é você trabalhar a limpeza rítmica de todas as notas. Então, por exemplo, eu vou demonstrar aqui a região que simula a caixa de bateria. Na sequência, a que simula os pratos e, por fim, a que simula o surdo. A que simula os pratos e, por fim, a que simula o surdo. Então, pessoal, como vocês puderam perceber, as borrachas de estudo trazem muitos benefícios nos estudos e no desenvolvimento técnico da bateria. Nessa demonstração final, vocês perceberam que em um determinado momento eu executei um padrão bem básico de jazz com a mão direita, simulando o prato de condução nessa região. E aqui fiz algumas notas simulando a caixa. É outro benefício, porque com pads que simulam várias regiões, você pode estudar coordenação, independência, com apenas uma borracha de estudos. Nós sabemos que a bateria realmente é um instrumento caro para a realidade do brasileiro. Se nós pensarmos que uma bateria básica, razoável, você compra por R$ 2.000, R$ 3.000, então é praticamente duas vezes, três vezes o salário mínimo da grande maioria dos brasileiros. É muito complicado para a nossa realidade. Mas uma borracha de estudos assim é bem mais acessível e é totalmente possível você desenvolver os seus primeiros passos, os fundamentos básicos. E como eu falei, é o tipo do acessório que você vai utilizar a vida inteira. Você está em uma viagem de férias com a família, não tem como você levar uma bateria. Mas uma borracha de estudo como essas que simula várias densidades e sensações de rebote da bateria é muito mais prático. Você coloca na bolsa um par de baquetas e você consegue estudar em qualquer lugar. Existem diversas marcas, diversos preços. Então, é uma dica e uma sugestão. Invista em boas borrachas de estudo, porque vai ajudar no seu desenvolvimento técnico, no desenvolvimento de rudimentos, de solos e na sua limpeza sonora, que advém da precisão rítmica. Bom, então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Um vídeo rápido, mas muito interessante. Se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curta e mande esse vídeo para o seu amigo baterista. Se você deseja aprender a tocar baião de maneira sistematizada, gradativa e musical, eu lancei o meu primeiro e-book, Baião Básico em 30 Dias, no qual eu apresento o baião, o forró e o chachado no seu nível básico, de maneira sistematizada, com um desafio de desenvolvimento, absorção em 30 dias. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e Deus abençoe.